Fala turma! E aí? Tudo tranquilo? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a CG Twister 250. Ops! CG não, CB Twister 250. Novo modelo da Honda agora para 2016. Então a Honda já chega causando polêmica. É, meus amigos, já chegam causando polêmica. Muitas pessoas aí vão discutir bastante. Até quem usa mesmo a CB300 feito eu, vai ter muito o que falar. A CB300 XRE e outros também. Então, o mercado está em crise, né? Como sabemos. Agora é 2015. O que é a Honda pensou? Vou gastar menos, mudar o motor, fazer uma moto mais diferenciada, mas baixou a cilindrada. Aí só que, para não lançar outro nome, eles colocaram a Twister, porque Twister já vem do mercado, né? Aí com bastante nome. Aí a CB300 já agora em 2015 está saindo de linha. Só que, para muitos pensar que só é a CB300, a XRE não saiu de linha. E aí? Como é que ficamos? Esse vídeo vai ficar com muitas dúvidas. Porque ainda não sabemos ao certo o que vai haver daqui para lá, outras mudanças. Se com as outras concessionárias, as outras concessionárias for trazendo outras motos, as concorrentes, né? Tipo a Yamaha. A Yamaha talvez traga a MT03, a bicilindro. É uma 320 ou a 320 ou a 350, eu não sei. Mas eu não sei se ela vem, né? Desculpa. Mas aí é o que está. O mercado está em concorrência. Então, a Honda quis fazer o que no motor da Twister? Deu uma modificada, deixando um preço mais acessível. Só que ela é uma moto mais fraca. Eu, particularmente, não mudo, não vou mudar. Dá 300 aqui, eu quero subir de categoria, subir de cilindrada. Não quero regredir, jamais. Isso aí vai ser uma nova oportunidade para a galera que usa CG, quem quiser mudar de cilindrada, né? Se particularmente também que quem usa CG é mais para o dia a dia e... E às vezes nem quer mudar tanto, né? Até porque a CG não sai de linha, só faz mudar todos os seus designs e agora tem a 960, né? Isso, essa merda não muda porra nenhuma. Então, as especificações da CV Twister, não é lá essas coisas, não. Eles falam muito de motor, que o motor mudou. Tem quatro válvulas que são acionadas por balancinhos roletados. Motor modificado, seis marchas, né? Que temos aí, a nossa CV300 não tem. A Twister tem, né? Sempre teve as seis marchas, mas quando mudaram para a CV300, deixaram ela gritante. Aí agora deixaram as seis marchas novamente. Motor 250, motor... Só que a resposta do motor... O torque... Pra caramba! Como é que o cara freia assim de vez e agora sambou a minha moto? Caramba! Aí, não tem o torque aqui, ó. Nunca vai ter esse torque aqui. Motor 250 cilindrado. E o que fizeram? Tem quatro cavalos a menos. Essas especificações são essas. O motor é um motor diferenciado, com um novo tipo de arrefecimento. E tem lá seus... Tem suas mudanças, mas mudaram nada de design, mudaram pouca coisa também. Porque se você ver, parecem a CG, o painel também. E também os pisca de prós e assim vai, mas isso é o que eles estão fazendo, pra enganar o povo, né? O mercado em alta. Então, será que ela veio pra competir com a 250 da Yamaha, a Fazer? Porque a Yamaha, esse ano, não se prontificou nada em mudar. O que ela vem lançando é a R3. A R3 não tem... Não... Não tem como competir com a... Com essa não. Ela já é outra categoria. Ela tem que competir com a... Com a... Z300 da Kawasaki. Ou até a... A Ninjinha, mesmo a Ninjinha 300. Então é isso, eu vou deixar aí embaixo o link da página da minha fanpage, pra ficar aí embaixo. Lá eu vou criar um tópico pra gente conversar sobre isso. Qualquer coisa que for informando, eu já vou colocando lá também e a gente vai discutindo. Aí embaixo também, na descrição, nos comentários do vídeo, né? Aliás, vai ficar aí o campo pra vocês conversarem também, a gente debater bastante. E ver as atualizações que for chegando na... Ela já... Já foi apresentada agora no Salão de Duas Rodas, né? Que tá acontecendo, se eu não me engano, é hoje, até dias 12. Com o pessoal lá visitar, né? Ver o design da moto. Eu não achei bonita. Não vou mentir, isso é meu gosto. Cada um tem o seu. Eu não achei que chegou pra causar, não. A Honda precisa de fazer uma mudança. Precisava ter mudado a CB300 pra aquela nova que chegou lá fora. Que, se eu não me engano, é a CB310. Era pra ter mudado, era pra ter aumentado 50 cilindrados, pra ter modificado, botado 6 marcas. O que que a gente tem que fazer na nossa CB300? Posso até depois fazer um vídeo sobre isso. É um pião de 15 pra... Ou 14 ou 15 pra poder... A moto não andar tão gritante e não forçar tanto o motor, né? Aí tá aí, pessoal. Tá aí a nova CB Twister, 2016. Sim, o preço que tá sugerido na normal é 13 mil, 13 mil e cinquenta. Agora, a ABS, a ABS tá 14 mil e quinhentos e cinquenta. Diga aí. É preço pra ferrar, é preço pra torrar, meu irmão. É complicado. Mas tá aí. Eu não acho que ela é a substituta da CB300, porque não é. A CB300 tem torque, tem mais cilindrada. Não sei de conforto, porque eles disseram que mudaram uma tal de uma mola lá. Que é uma mola com dupla absorção. A parte vermelha, ela absorve uns impactos maiores. E a parte preta, ela absorve esses pequenos, tipo costela de vaca aí. E o que tem na via aí. Mas é isso, mudaram pouca coisa. Só tão usando o nome da Twister pra voltar. Então, o que é que vocês acham? E aí? CB300? Ou a Twister 250? O que é que vocês acham? Ela veio pra competir ou não? Vou deixar o vídeo cheio de perguntas. Vocês comprariam ou não, pessoal? Deixar o vídeo cheio de perguntas pra vocês comentarem. A gente debater. E eu vou ficar com a Mini Hornet. E é isso aí. Pra quem tá chegando no meu canal, que assistiu o vídeo aí, obrigado. Eu sou o Tom. Filota a Mini Hornet, a CB300 de 2014. Tá saindo de linha, mas a Mini Hornet é minha. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E a página da fanpage vai sair, tá? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho